Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Brotez BR E rapaziada, tamo aqui com esse jogo aqui que sim rapaz, foi esquecido aí pela galera Raramente eu vejo o pessoal falando sobre ele e também raramente eu vejo a galera jogando esse jogo aqui Que pra mim rapaziada, é um dos melhores jogos de carro pra drift tá Sim, esse jogo aqui é focado em drift, tanto é que vocês podem ver esse carro aqui, belíssimo aqui que a gente tá Vou mostrar aqui um pouco da garagem aqui do jogo também, pra vocês dar uma olhada Se liga só rapaziada, a gente tem aqui ó, Lamborghini, tem mano, tem GTR, tem um rapaz de carro tá ligado Muitos carros tops, vários JDMs, até mesmo tem um RX-7 aqui rapaziada, que vocês precisam ver Olha isso, olha que RX-7 lindo mano Aproveita e deixa aí nos comentários qual que é o body kit que ele tá usando aqui Beleza? Vou tá mostrando aqui pra vocês galera esse jogo aqui, que é o Drift Legends Sim rapaziada, ele tem aí pro Android, tem pro iOS Inclusive eu tô jogando aqui no iOS, olha isso mano, a qualidade desse jogo é muito top A variedade de carro galera que ele tem aqui dentro do jogo é muito top, tem vários Muscle Car Tem também aqui carro alemão, BMW, Supra, mano tem uma variedade muito top de carro Tem Miata, tem de tudo, pra vocês aí que gostam de carros antigos, também temos aqui ó Mano, olha o estado desse trueninho aqui ó Inclusive galera, esse aqui é o que a gente começa o jogo tá Nossa, olha isso, o carro vem todo arrebentado, mas relaxa que a gente vai liberando aí Dinheiro e a gente vai ganhando outros carros Aqui galera, a gente tem o Pratic Mod Que dá pra você comprar algumas pistas aí pra poder fazer Drift Temos aqui também o modo carreira dele Que vai ficando difícil aí, tem também eventos diários aqui também Ó, vamos entrar aqui pro primeiro Aqui rapaziada, eu já fiz alguns E ó, conforme você vai indo, vai liberando Deixa aí nos comentários se vocês querem aí que eu vá liberando alguns carros aí E trago uma série também dentro desse jogo Vamos entrar aqui no primeiro E aqui rapaziada, a gente tem que tá no level hard Quer dizer, a gente tá no level hard A gente tem que fazer, provavelmente, essa pontuação ali embaixo que seria 10 mil Olha o Supra na capa do jogo Infelizmente rapaziada Infelizmente rapaziada, esse jogo aqui foi esquecido pela galera Eu tive que tirar o som do jogo aí porque Senão vai ficar muito alto os efeitos sonoros em cima da minha voz Nossa, vai dirigindo o volante aqui, véi Esquece, vamos procurar um outro modo de jogo aqui Vamos ver na setinha Vamos lá, a gente tem que fazer a pontuação aqui rapaziada Vamos ver se tem um outro modo de câmera aqui Ah não, aqui é o modo foto Aqui, essa câmera aqui parece melhor Pera Essa aqui que deixa o carro mais solto Cadê? Essa aqui, será? Não Essa aqui, ó Ela deixa o carro um pouco mais solto Dá pra gente poder ver melhor o drift Daí, né rapaziada, a gente tem que fazer aquela pontuação ali, ó 4500 que tá ali naquela pontuação ali do lado O drift do jogo, rapaziada, por ser um jogo meio que antiguinho Quer dizer ou não Não é dos melhores, né? Mas em comparação, em questão de carros e o gráfico do jogo tá bem bonito Pra época desse jogo, né? Se duvidar, rapaziada, esse jogo aqui deve ter uns 2 ou 3 anos aí de lançamento Não é à toa aí que, igual eu falei pra vocês, que ele ficou abandonado A galera quase nem joga Tem um pessoal que deve jogar ele, igual eu, né? Eu gosto do jogo demais Tentei recuperar minha conta aqui Eu tinha vários carros Infelizmente não consegui Ai, ai, não, não Quase batimos aqui na parede Beleza? Tamo ali com 772 Temos 2 minutos ali de tempo pra poder fazer Vou dar um cortezinho aqui Volto assim que eu terminar Vamos ver quanto dinheiro a gente consegue depois Terminamos aqui, rapaziada Com 4.631 pontos Fizemos a pontuação ali que o jogo pedia Vamos voltar aqui pra parte inicial E aqui, galera, mais pra frente a gente vai desbloquear aquele carro que tava ali na capa, beleza? Vamos entrar aqui no modo carreira de novo Vamos dar uma olhada aqui E olha só, galera A gente desbloqueou aqui embaixo Que seria esse aqui, ó Aí, no caso, galera Agora o jogo pede pra gente comprar um carro alemão Então, ó, a gente entra aqui Vai clicar na garagem E a gente vai escolher um carro alemão Alemão que ele já simboliza ali, ó Um simbolozinho verde Pra gente poder comprar ele Beleza? Vou comprar ele aqui Vamos testar essa BMW aqui Vamos ver se ela é top mesmo E lembrando Cada um que vai indo aparecendo aqui, rapaziada Você vai tendo dinheiro pra poder comprar algum deles Aí, tipo, ó Americano, Italiano Outros dois aqui de baixo A gente vai comprando outros carros A gente tem que fazer uma pontuação aqui Deixa aí nos comentários Se você já chegou a jogar esse jogo Se você gostou de ver ele aqui no canal E se tem algum outro jogo aí Que vocês querem Que eu traga aqui no canal Que foi esquecido aí Que pouca gente conheceu esse jogo Ou até mesmo nunca mais voltou a jogar Pelo visto é na mesma pista que a gente tava É, na mesma pista Vou colocar o som do jogo aqui, galera Pra vocês ouvirem aí um pouco a BMW Beleza? Nossa, o pipoco aqui do escape tá top, hein? Vamos lá, já volto aqui 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 Concluímos aqui rapaziada Esse change aqui Que seria De carro alemão E Deixa aí nos comentários O que vocês acharam desse jogo Se você já conhecia ele ou não Se você vai jogar ele aí também Link tá na descrição aí pra vocês Link tá na descrição aí pra vocês Beleza? Confere aí E se vocês quiserem aí mais vídeos Deixa aí nos comentários aqui Eu vou tá dando um jeito aqui De trazer Mais conteúdos desse jogo aqui E olha só Já deu Aqui Liberou aqui pra nós Escolher entre três carros Aqui também, ó Pra gente poder comprar aí Pro próximo episódio Valeu? Tamo junto Fica com a tela final aí Vou deixar outros jogos aí pra vocês E é nóis Fui Tchau 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 Tchau